O meu nome é Nina Cátia Alexandre Cavalcante e eu sou diretora de educação profissional do SENAC aqui em Rondônia. Desde ontem que nós estamos aqui no CEP SENAC da Esplanada, que é o Centro de Educação Profissional do SENAC Esplanada, realizando mais uma fase da capacitação de gestores voltados à realização do nosso modelo pedagógico SENAC. É um modelo pedagógico que nós já estamos implantando na nossa instituição há três anos e esse modelo nos faz desenvolver inúmeras atividades. É um modelo que demanda por muita criatividade. E como parte desse processo de formação, ontem nós tivemos uma atividade no curso, onde cada um de nós foi chamado a contar uma experiência, a falar de uma experiência, uma situação que tenha vivido na sua vida, que tenha vivido no seu trabalho, na sua casa, com o filho, com o esposo, esposa, com o amigo, né? No qual, quando ele parou para olhar o que ele tinha feito, ele disse, meu Deus, acaba que eu coloquei em prática muito do que eu vivo hoje no MPS do SENAC. Muito dos princípios educacionais do modelo pedagógico do SENAC. O nosso modelo pedagógico, ele se reveste de muitas concepções, de concepções filosóficas, de concepções pedagógicas, e tem algo muito especial no nosso modelo, que são aquelas marcas formativas que durante anos a nossa instituição conseguiu enxergar nos regressos, nos alunos que passam por processos de formação aqui na casa e que hoje são trabalhadores no nosso mercado. E nós temos como marcas formativas do nosso modelo, é o domínio técnico-científico, é a visão crítica, é aquela atitude sustentável, a preocupação com a sustentabilidade da empresa, mas é também a atitude colaborativa, a sensatez e tantos outros detalhes que vocês vão perceber na fala dessa colega, que é a Lucimara, e que é funcionária nossa, lá do CEP SENAC de Pimenta Bueno, e que foi capaz de realizar uma experiência, desenvolver uma experiência incrível, na qual nós percebemos todas as facetas do nosso modelo. Bom, como a professora Anina já me apresentou, meu nome é Lucimara, eu sou secretária escolar da unidade de SENAC Pimenta, e quando fomos desafiados por essa atividade ontem, a primeira situação que me veio à cabeça foi uma situação com meu filho. Eu tenho dois filhos, a Carolina de 4 anos e o Guilherme de 6. O Guilherme enfrenta uma dificuldade, uma resistência muito grande a ir na escola. Ele vai pra escola, mas ele fica pensando, minha mãe vai vir me buscar? Que horas que é o intervalo? Tá acabando? E aí acaba que ele não consegue aproveitar o que é passado pra ele na escola, então ele tem muita dificuldade com a leitura. E eu observei isso, no primeiro ano eu falei, normal, é a introdução dele nesse universo. Mas quando ele veio pra segunda série e ele começou a falar, mãe, eu não consigo ler, e eu fui ficando preocupada, eu falei, meu Deus, minha formação não é em pedagogia, como é que eu vou fazer pra ajudar essa criança. E eu fiquei assim, por dias, pensando como que eu faria pra conseguir ajudá-lo. E num insight eu falei, ah, ele gosta de desenho. Aí eu pensei, por que não unir o útil ao agradável, né? E aí eu comecei a criar vídeos educativos pra ele, que unissem o aprendizado da formação das sílabas, das formações das palavras, do conhecimento do próprio ABC, que ele também tinha dificuldade, com os personagens de desenhos favoritos dele. Por exemplo, a Marcha e o Urso, o Clarencio, e diversos outros desenhos, Patrulha Canina. Então eu uni a alfabetização com o desenho. Então isso fez com que prendesse a atenção dele frente a esses vídeos, e foi fantástico, porque ele começou a olhar a letra e a gente ficou, ah, é seu Bá. Aí ele já ia lá na fichinha do caderninho dele, falava assim, B mais A, Bá. Ah, B mais E, B. Ele lembrava do vídeo. Então isso foi muito gratificante pra mim enquanto mãe. E vendo que eu consegui ajudar o meu filho com isso, eu tive uma outra visão. Aí entrou mais uma questão da MPS, né, o empreendedorismo. Eu falei, por que não colocar esses vídeos no YouTube, né? Por que não ajudar outras pessoas? E deu tão certo que eu comecei a colocar esses vídeos em janeiro, e hoje eu já tenho vídeo com mais de 100 mil visualizações. Então, assim, além de ajudar o meu filho, foram mais de 100 mil pessoas, né, em um único vídeo. O canal, ele tem mais de 200 mil visualizações, tem mais de 2 mil inscritos. Então, assim, eu consegui ajudar um leque muito grande de pessoas que talvez estavam passando pela mesma dificuldade que eu e não conseguia encontrar uma saída. Então, essa foi a minha vivência em MPS. Quando a professora menina colocou o desafio, foi o que eu pensei na hora. Eu falei, nossa, às vezes a gente nem percebe que tá vivenciando, mas tá. Você tá tendo atitude colaborativa, você tá tendo uma visão sistêmica, você tá desenvolvendo as competências que o modelo nos propõe. E essa foi a minha experiência. Então, aqui no DR Rodônia, toda a nossa equipe está imbuída de estudar muito o modelo pedagógico SENAC, para ter uma prática pedagógica muito inserida nesses princípios e que também possibilite ao nosso aluno maior oportunidade para ingresso no mercado de trabalho, com uma formação muito sólida, né, muito equilibrada. Para isso, então, desde 2013, nós temos estudado muito, várias ações, vários encontros, seminários, oficinas, vêm sendo realizados. Nesse momento, nós estamos exatamente no desenvolvimento de mais um encontro de estudos, onde nós estamos, de fato, agindo, refletindo, refazendo ações, onde nós possamos deixar claro, através da autoavaliação também, onde, como, de que forma, o modelo pedagógico SENAC tem contribuído para transformar a nossa vida, tanto no aspecto pessoal, quanto no aspecto profissional. E, para isso, nós reunimos representantes dos CEP e dos demais municípios, além dessa unidade que fica em Porto Velho. Nós estamos, nesse momento, contando com colegas que vieram dos municípios de Cacoal, de Jiparaná, de Vilhena, de Pimenta. E, nesse trabalho, ele é desenvolvido através de uma parceria da equipe DEP. Trabalha conosco, nessa equipe, também o professor William, que está aqui comigo, que vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Isso. Então, olha só, o nosso trabalho, nós vivemos a nossa metodologia, então, nós acreditamos que ela é um grande diferencial da nossa instituição. Então, nós temos a professora Eliana, a nossa professora Hélia, a professora Nina, nós nos reunimos e estamos realizando esse encontro com essa oficina, trazendo atividades, trazendo momentos de reflexão com a equipe. Essa é uma equipe muito competente do nosso regional, alinhando os processos, demonstrando as ferramentas para que a gente alcance, melhore o nosso alinhamento para a gente conseguir desenvolver os nossos alunos, capacitando eles para estar encontrando as suas oportunidades no mercado de trabalho, bem como estarem se desenvolvendo enquanto cidadãos nesse nosso país. Então, o encontro está sendo muito grandioso, muita troca de informações, experiências vividas e o resultado disso é muito importante para nós enquanto instituição e, principalmente, para o nosso aluno e o nosso também mercado, que é o comércio. e o nosso aluno é muito importante nessa nossa imensa nossa imensa e of course você já está e muito boa Obrigado.